Ai caralho, vai segurando Quando o sexo é bom, não tem como Elas voltam mesmo, quando o tapa é forte, não tem como Elas voltam mesmo, provar do mel é do caralho Elas voltam pra provar do veneno e vai descendo na cobra Vem, ó, e vai descendo, vai Com a chalequinha no talento e vai subindo Com a chalequinha no talento, prova da minha cobra até sair do veneno e vai descendo Com a chalequinha no talento e vai subindo Com a chalequinha no talento, prova da minha cobra até sair do veneno e vai descendo Com a chalequinha no talento e vai subindo Vai, com a xerequinha no talento Prova da minha cobra até sair do veneno e vai descendo Vai, com a xerequinha no talento e vai subindo Vai, com a xerequinha no talento Prova da minha cobra até sair do veneno e vai descendo Na cobra vem e vai descendo Vai, com a xerequinha no talento e vai subindo Vai, castrequinha do talento Prova da minha cobra Até sair do veneno e vai descendo Vai, castrequinha do talento e vai subindo Vai, castrequinha do talento Ei piranha, mais um dia Fazendo putaria, fumando maconha Fumando maconha e fazendo putaria E aconando a buceta Normal pro Jay Natan O mano vai se apaixonar, pô Que aqui é só pau na xereca, só pau na xerequinha É mulher, é mulher, só couro em, só couro com a gostosa Esse irmão manda o Jay Matheus 22 Brota, o pavulho tá teiga Vai ficar pedido achando que ele vai desligar A culpa vai correr atrás da tua Cheio de mulher, parada E aí Vinícius Salles, sai da frente lá vai pipoca Aí, 2K19, quem renda na putaria é nóis, valeu É a união dos sem carinho, porra Respeita a nós Um gol, um gol, um gol Um gol, um gol, um gol Um gol, um gol, um gol Um gol, um gol, um gol, um gol Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tá, porra Respeita a nós Obrigado.